Então eu apresento agora o senhor Diego Silva de Carvalho, o Diego ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2010 e hoje ele é o coordenador especial de maiores contribuintes e líder do projeto Confia. Então eu passo a palavra para o Diego que vai agora apresentar o projeto Confia para nós. Diego. Bom dia a todos, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Pronto, estão me ouvindo bem, né Patrícia? Sim, estamos te ouvindo. Bom, bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês, esse evento ele tem, pelo menos superou minhas expectativas, né, a gente pôde aprender muito, espero que todos que estão participando em estar com audiência de cerca de 500 pessoas desde o início do evento, isso é muito relevante. E é interessante que essa audiência, ela está sendo composta por tanto pessoas da Receita Federal quanto os contribuintes, administrações tributárias estaduais, como já foi falado, as entidades que têm nos dado, têm sido parceiras, né, Brasca, Getap, Febraban, então um grupo com diferentes perspectivas e que pôde nessas apresentações iniciais ver tanto a perspectiva de um programa de conformidade, lado de vista da academia, dos organismos internacionais, experiências que nos foram apresentadas pelos países, a visão dos contribuintes para com esses programas de conformidade cooperativa e a experiência nacional, né, o que a gente tem mais similar na Receita Federal com programas de conformidade cooperativa e a influência não foi apresentada aí o ponto de vista do contribuinte, né, nessa parceria no programa OEA e da própria Receita Federal. Então, o seminário nos trouxe aí uma abordagem bem ampla de conformidade cooperativa e a gente vai poder falar agora um pouco sobre o que a gente pensa do, como é que a gente vai construir, né, o programa de conformidade cooperativa na Receita Federal a partir do projeto Confia. E aqui já inicio uma questão que é muito relevante, nós não temos um programa de conformidade cooperativa ainda, né, o que nós temos é um projeto para construir junto com a sociedade esse programa de conformidade cooperativa. isso aí é muito relevante por vários aspectos que, nas apresentações que me antecederam, foi tratado, que é a questão da confiança, né, o Owens, ele falou que o primeiro passo para a construção de um projeto de conformidade cooperativa é a construção da relação de confiança. Então, se a Receita Federal trouxesse um programa já pronto, pré-formatado, para apresentar e esperar dos contribuintes a adesão, certamente isso seria, não teria o sucesso que a gente espera a partir dessa construção cooperativa, tá? Bom, e qual o contexto que essa, esse programa nasceu, né? O secretário já trouxe a questão do planejamento estratégico, a gente trouxe alguns elementos que estão alinhados com o cooperativo complexo, com a conformidade cooperativa, né, e eu trago aqui só para ficar mais visual mesmo. Então, na visão da Receita Federal, já temos... Diego, nós não estamos vendo a apresentação, tá? Não está sendo... Não está passando? Não. Você está na primeira página? Tá, só a sua imagem. Ah, então, peraí. Juan, você pode, por favor, compartilhar a apresentação do Diego? Não, eu já acho que eu vou conseguir aqui, peraí. Ah, tem alguém que está com... Peraí. Pronto, acho que agora está aparecendo para vocês, certo? Sim. Pronto, tá bom, obrigado. Bom, então, na visão da Receita Federal, no planejamento estratégico de 2021 a 2023, temos palavras-chave aqui, promoção da conformidade tributária de maneira, melhor oferta de serviço para a sociedade, né, nos nossos princípios de gestão a gente tem o termo cooperação, né, e a cooperação não só com organizações públicas e privadas, mas também com a sociedade, né, os objetivos estratégicos, tem dois elementos dos objetivos estratégicos, bem relacionados, né, totalmente relacionados com o programa de conformidade cooperativa, que é ampliar a conformidade tributária e a deoneira em obediência à legalidade, e aumentar a satisfação dos contribuintes com a Receita Federal do Brasil. Nós temos nos objetivos de processo incrementar a segurança jurídica, que foi um ponto que a gente viu nas apresentações anteriores, que é extremamente relevante do ponto de vista da construção da conformidade cooperativa, né, tem a questão da previsibilidade, né, simplificar o cumprimento das obrigações acessórias, volta aqui a questão da cooperação com a sociedade, né, e entendendo que a cooperação, ela fortalece a confiança e amplia o alcance dos resultados. Então, o objetivo, né, do próprio programa de conformidade cooperativa, não é ampliar, a partir da confiança, a gente ampliar os próprios resultados da instituição, né, esse também é um objetivo que nós perseguimos. E um pouco mais de contexto, a gente nasceu do zero, não tem nenhuma iniciativa na Receita Federal de estímulo à conformidade, nós vimos agora o próprio OEA, né, que mostra que nós temos experiência com relação à conformidade cooperativa, no lado aduaneiro, né, mas e outras ações de estímulo à conformidade que nós temos no Brasil, na Receita Federal? Pessoa física, nós temos, por exemplo, o extrato mais da pessoa física, declaração pré-preenchida, que esse ano está sendo ampliada, ações de autorregularização. Na pessoa jurídica, nós temos o próprio símbolo nacional e lucro presumido, temos alertas nacionais, do símbolo nacional, que são um intuito de autorregularização, né, dar conhecimento ao contribuinte de inconsistência para que ele possa se autorregularizar, a mais da pessoa jurídica também com esse viés de autorregularização. e no contexto dos grandes contribuintes, nós temos desde 2007 o monitoramento dos grandes contribuintes, né, onde nós temos um canal de comunicação diferenciado, que nós falamos nos nossos Emax, né, e ali nós temos várias ações de promoção de conformidade tributária, como alertas de conformidade, reuniões de conformidade com os contribuintes, a especialização desde 2009 em carteiras setoriais, com o objetivo de compreender melhor a dinâmica do setor. Então, você vê que são questões que vêm amadurecendo no âmbito da Receita Federal, que nos levam a, nesse momento, a gente está discutindo a conformidade cooperativa. Mas essas questões, elas estão muito ligadas à orientação, facilitação e simplificação do cumprimento das obrigações, né. E aí, nós entramos no projeto Confia, né. Qual o objetivo do projeto Confia? É construir um programa de conformidade cooperativa no âmbito da Receita Federal do Brasil, ele está inserindo no programa, como um projeto estratégico da Receita Federal. E isso a gente, por reconhecer que, para cada tipo de público, a gente deve adotar abordagens de diferença. Então, nós tínhamos lá a questão da orientação, simplificação e facilitação do cumprimento, né. Mas, para determinados segmentos de contribuintes, nós precisamos ir além, né. Uma aproximação maior para poder, com a criação de uma estrutura de governança corporativa, que a gente possa ter maior confiança dos contribuintes, e do outro lado, também, de prestar um serviço diferenciado, porque também os contribuintes possam ter maior confiança do lado da Receita Federal do Brasil. E qual é o escopo do projeto Confia? Todos os tributos federais. Foi um questionamento que foi feito nos formulários de inscrição, a princípio, todos os tributos federais. Mas aí, uma questão que foi trazida várias vezes no decorrer desse seminário, é que os programas de conformidade cooperativa, eles não nascem já prontos. Nós precisamos caminhar, trilhar um caminho de maturação, né. Então, a própria questão da amplitude inicial do programa que vai ser construído, depende desse processo de maturação, de discussão com a sociedade, construção colaborativa, para que a gente possa ir dando espaços seguros e o programa não acabe. A ideia é que, assim como ocorreu com a OEA, você tem a parte de um piloto, a construção de um programa, e esse programa ir evoluindo constantemente, e é uma coisa dinâmica, sempre com a participação da sociedade. A gente viu a experiência da Inglaterra, isso ficou muito claro. Eles têm um processo de melhoria contínua no programa de conformidade deles. E isso que a gente espera também para o programa brasileiro. E a abordagem, como já falei, com a participação ativa da sociedade, baseada nas diretrizes da OCDE, nas melhores práticas internacionais, e uma questão que é muito interessante, que a gente pôde ver também nessas palestras que a gente teve hoje. Cada país tem uma realidade, e cada país construiu o seu programa de conformidade cooperativa, levando em consideração essa realidade, o estágio de maturação do relacionamento entre a administração tributária e contribuinte. Então, a construção, isso é a importância da construção colaborativa, que a gente possa discutir nesse fórum de diálogo, qual o primeiro passo que nós podemos dar, considerando toda essa estrutura que existe hoje de relacionamento entre a administração tributária e contribuinte, nossa complexidade tributária, todo esse contexto que o Brasil está inserido, para que a gente possa construir o nosso modelo, assim como a gente viu, que cada país tem um modelo, está em uma fase de desenvolvimento. Então, nós vamos dar o primeiro passo na construção desse nosso modelo. E quais são as diretrizes para esse projeto? Bom, a primeira, também muito falada, é a questão do compromisso. E esse compromisso não é só da administração tributária. A administração tributária tem o papel de dar o primeiro passo. E nós estamos dando esse primeiro passo, convidando os contribuintes para participar dessa discussão. Mas esse compromisso tem que ser da administração tributária e também dos contribuintes. A Rita trouxe esse aspecto muito claro na experiência que teve com a OEA, que a própria Samsung, ela teve que aderir e ter um compromisso para que o programa pudesse participar da OEA. Então, o compromisso, seja da administração tributária, seja dos contribuintes, é um fator muito importante para o nosso projeto. Transparência, então, em relação aos fatos, aceitando diferentes visões sobre a aplicação da lei, poder discutir isso de forma aberta, cada um olhando o ponto de vista do outro, um pouco de treinamento de empatia, eu costumo falar. Então, a transparência permite a gente discutir melhor e avançar na construção do programa. Confiança justificada, isso é um aspecto muito interessante. A empresa, para participar de um programa de conformidade cooperativa, ela precisa ter uma estrutura de governança, de compliance, que dê também uma segurança para a administração tributária. Então, a gente tem que construir quais esses elementos de governança que precisam existir na empresa, para que a gente tenha também uma maior confiança na empresa, e a gente saiba que há um compromisso sério para que... Um compromisso para a correção de eventuais pontos de discordância, de ajustes. Então, isso também ficou muito claro no painel sobre o OEA. Então, não é que a empresa tem um determinado nível de governança, no caso, a doaneira, que ela precisa se adequar, e aí, quando há um desvio, há uma conversa para que a empresa consiga se ajustar e adaptar para permanecer no programa. Então, essa construção vai gerando uma confiança justificada da administração tributária e permite que esses programas se desenvolvam. E aí, sempre tendo em mente a questão do ganha-ganha. Um programa de conformidade cooperativa só se sustenta se ele for bom para as duas partes. Ele vai ser bom para a administração tributária, ele vai ser bom para o contribuinte. Então, com essa diretriz do ganha-ganha, a gente consegue melhorar o próprio diálogo e construir o programa. E o que a gente já fez até agora, nesse momento desse seminário? Então, no começo do ano, nós constituímos uma equipe, Programa Confia, e é mais um elemento que o professor Owens trouxe, que a gente tem que selecionar, construir uma equipe muito capacitada. A equipe do Projeto Confia, ela é formada por colegas que estudam o assunto há muito tempo, academicamente, colegas com mestrado, doutorado, que participaram de discussões acadêmicas sobre o assunto, conhecem os modelos internacionais, e nessas etapas preparatórias, a gente fez um estudo de nivelamento desses modelos internacionais, diretrizes da OCDE. Então, o primeiro elemento é a construção da equipe, a equipe é altamente capacitada, e vai iniciar agora a fase de discussão com os contribuintes. Mas antes da própria fase de discussão com os contribuintes do Fórum de Diálogo, que a gente vai falar um pouco mais, a gente já iniciou o diálogo com as instituições representativas, a Brasca, a Febraban, e a Getap, que nos ajudaram aqui na própria construção desse webinar. Então, esse diálogo já iniciamos. Então, é um passo que já foi dado. Da mesma forma que foi dado esse passo que eu comentei há pouco sobre estudos dos modelos internacionais. Outro passo que foi dado prévio a esse webinar foram videoconferências individuais com os grupos econômicos. Então, vocês que estão participando desse webinar, tivemos reuniões preparatórias para explicar um pouco melhor sobre o contexto que a gente estava do programa, do projeto, videoconferências individuais, entender um pouco quais eram as preocupações dos grupos econômicos. E essas foram reuniões muito ricas, que não se viram para essa etapa preparatória. Agora estamos no momento do webinar e hoje também tivemos a publicação da portaria que criou o comitê gestor, que é um passo já concreto do projeto em direção à construção do programa de conformidade cooperativa. Bom, e quais são as próximas etapas? Então, nós estamos aqui na fase 1 e desenhávamos, iniciar agora o desenho do modelo de conformidade cooperativa do projeto Confia. Então, nós vamos iniciar a criação de um fórum de diálogo, composto, um grupo especial de trabalho, composto por representantes da Receita Federal, contribuintes, entidades representativas e a própria academia, para que a gente possa discutir o modelo e construí-lo. Uma questão que é muito importante frisar, todas as etapas, a participação é voluntária. Nós queremos contar com a maior parte de pessoas de contribuições possíveis, diferentes pontos de vista, para poder fazer a construção desse programa, mas a participação é voluntária. Ninguém vai ser obrigado a participar em nenhuma das etapas. Então, se a pessoa participar da etapa de desenho, não significa que ela está obrigada a participar da fase piloto, nem da implantação. Então, pode-se participar em cada uma dessas etapas. E aí, a partir desse fórum de diálogo, de construir um modelo de conformidade cooperativa, esse modelo de conformidade, ele vai ser aprovado pelo comitê de gestão que foi criado hoje. Então, do fórum de diálogo, nascem as propostas que vão ser submetidas à outra administração da receita para aprovar esses modelos, aprovar o próprio programa piloto. Isso é importante para que haja o compromisso, mostre o compromisso da administração tributária na construção, na formatação desse programa. Então, tudo que vai ser discutido vai ser aprovado internamente, dando base normativa para a sua existência. E aí, entramos na fase do piloto, o comitê gestor aprova, o programa confia, entramos numa fase do piloto, com pequenos grupos que têm por objetivo a própria validação e aperfeiçoamento do modelo. Nesse método, a gente está fazendo evoluções constantes. Então, depois do piloto, entramos na... podemos ampliar um pouco mais, fazemos os ajustes que forem necessários, ampliar um pouco mais com a inclusão de novos grupos econômicos. Em todas as fases, uma coisa também importante é a questão do fórum de diálogo ativo. A gente pretende que em todas as etapas do programa, então, daqui em diante, a gente tenha esse fórum de diálogo com os contribuintes com a sociedade ativa para que a gente possa ir gradativamente evoluindo. E isso tudo, esse caminho, é a construção da nossa nova relação de confiança, na parte agora, tributária. temos uma construção na área do maneiro, vamos começar agora a construir também na parte tributária. Os benefícios já foram falados muito no decorrer do webinar, então, a gente dividiu aqui os benefícios pelo segmento, contribuinte, segurança jurídica, a gente viu diversas falas que esse é um aspecto que é sensível, que os contribuintes se preocupam e querem como uma contrapartida. Maior segurança jurídica, previsibilidade, não surpresa, discussão antecipada sobre a interpretação da lei para evitar o contencioso, a redução do risco tributário, possibilidade de discutir planejamentos tributários com a REC, tem N elementos de segurança jurídica que a gente pode, nós vamos trabalhar no fórum de diálogo para construir no modelo de conformidade cooperativa, para o contribuinte também a redução do custo para atender as fiscalizações, fortalece a reputação perante o mercado e a sociedade, isso é uma questão muito importante para o contribuinte que adere a um programa de conformidade cooperativa, isso também fortalece a sua reputação perante a sociedade, isso é um ponto bem relevante. A gente traz também aqui o gerente de relacionamento de conformidade, da mesma forma que o Renato é um facilitador da Receita Federal no programa OEA para as empresas participantes, nós também teremos um facilitador que possa trazer esse benefício da comunicação, facilitar a comunicação do contribuinte com a Receita Federal, isso também é um ponto que os contribuintes pedem muito. E para a Receita Federal? Para a Receita Federal, maior conformidade tributária, isso é um aspecto que é muito relevante, uma atuação preventiva, uma vez que a gente tem o compromisso de uma estrutura de governança tributária e gestão de riscos fiscais, a atuação pode migrar da atuação repressiva para a atuação preventiva, evitar que o problema ocorra, com maior transparência, conhecimento do negócio, da empresa, a estratégia fiscal que ela está adotando, os eventos relevantes com, mais relevantes com interesse fiscal, então a gente tem essa transparência e o conhecimento que o contribuinte tem uma estrutura de governança tributária que em base é a maior segurança, a gente pode agir com mais atuação preventiva e não repressiva, isso gera mais eficiência para a administração tributária e nos permite focar naqueles contribuintes que são de maior risco fiscal. E para a sociedade? Eu trago para a sociedade a questão da redução da litigiosidade, esse é um benefício para o contribuinte, para a Receita Federal, para a sociedade como um todo, reduz o custo para arrecadar atributos, então essa é uma questão que é muito relevante. E a própria melhoria do ambiente de negócio, redução da concorrência desreal, a própria justiça fiscal, então a conformidade cooperativa ela traz benefícios para todos, a sociedade como um todo. E agora eu vou entrar aqui em algumas dúvidas que foram trazidas no momento, quando da inscrição nesse webinar, vamos lá. Qual seria o processo mais efetivo para provocar a mudança de cultura por parte da Receita Federal? E outra, vivemos uma cultura de décadas de desconfiança mútua entre físicos e contribuintes, fazendo com que o relacionamento se torne cada vez pior, menos cooperativo, como fazer para reverter essa cultura? Então, uma pergunta traz a questão da mudança da cultura para a Receita Federal, outra já foi mais ampla dizendo a mudança da cultura pelos dois lados. E eu acho que é importante trazer a questão da mudança da cultura dos dois lados, não só da Receita Federal. A gente vai precisar mudar a cultura da Receita Federal e mudar a cultura do próprio contribuinte. Então, nessa conversa, a gente precisa construir essas duas pontes. Então, para a gente mudar a cultura, a primeira coisa é que não é um processo que a gente muda do dia para o outro. A gente não esquece uma história e aí vira a página e pronto, mudamos a nossa cultura. Isso não é assim que acontece. Então, a gente precisa ter alguns elementos para ajudar nessa mudança da cultura. Dentre eles, o comprometimento. O comprometimento da alta administração, seja da Receita Federal como das empresas, que a gente vai caminhar juntos para a mudança dessa cultura. A cultura, a mudança da cultura, ela é muito incentivada quando a alta administração, ela compra esse incêndio. Então, nós temos aqui, do lado da Receita Federal, participação do próprio gabinete, o secretário falou, a gente viu o planejamento estratégico que a gente trouxe muito fortemente o anseio de mudar essa cultura, trazer uma maior aproximação contribuinte e a gente precisa que isso também seja trabalhado do lado dos contribuintes. Uma comunicação clara, esse é um outro elemento. Então, fora o diálogo, vai nos ajudar na questão da comunicação clara, planos de comunicação interna. Esse próprio webinar é também uma ação no sentido de melhorar a comunicação. A gente tem participantes da Receita Federal, da Receita Federal, dos contribuintes. Então, a gente internamente, nós estamos trabalhando na comunicação e a própria participação dos colegas da Receita Federal nesse webinar, conhecendo o que é um programa de conformidade cooperativa, é um exemplo claro nessa direção. E também, mas precisamos também de mecanismos formais. Então, precisamos aperfeiçoar os nossos processos de trabalho que garantam maior fluidez do serviço prestado, celeridade de resposta para o contribuinte, o comitê gestor é uma mecanismo formal que foi criada também para ajudar nesse processo de mudança de cultura e também, do lado dos contribuintes, também vão ter alguns elementos formais que vão precisar ser adotados, código de boas práticas, controle fiscal, para que a gente construa mecanismos formais que auxiliem esse processo de mudança de cultura. e a própria formação da equipe, desenvolvimento de pessoas, focar nos soft skills para melhorar esse relacionamento. Então, é um desafio longo que nós vamos ter que, com certeza, enfrentar e estamos dando os primeiros passos. Uma outra pergunta interessante que aconteceu, correu bastante, foi quais serão as contrapartidas e como será a dinâmica de aplicação delas no tempo? Gostaria de ouvir sobre as medidas que serão eventualmente adotadas para diminuir a insegurança jurídica. Como eu falei desde o início, a gente pretende construir o programa, nós vamos construir o programa de forma colaborativa. Se a gente já apresentasse para vocês todas as contrapartidas que a gente entende que podem ser adotadas, não seria uma construção colaborativa. Nós temos convicção de algumas contrapartidas olhando para as experiências internacionais que podem ser adotadas, que vão trazer maior segurança jurídica também. Mas precisamos ouvir dos contribuintes quais são os principais anseios deles para que a gente possa, nesse modelo de construção gradativa e constante, a gente possa ver o que é mais relevante para que a gente comece por esses aspectos. E aí a gente vai avançando, sempre nessa discussão, descobrindo quais são os pontos mais relevantes, quais são as contrapartidas que os contribuintes entendem que são mais relevantes. Não é que a gente entende que são relevantes. Então isso faz parte dessa construção de relação de confiança. Como os contribuintes serão classificados? Como serão tratados os contribuintes com classificação de risco ruim? A classificação de risco é uma tarefa inerente de qualquer administração tributária. Então a Receita Federal sempre fez classificação de risco e isso é um processo constante de melhoria da classificação de risco. Mas para o programa de conformidade cooperativa, o mais importante não é a posição que você está agora na classificação de risco. O que você vai fazer para melhorar a classificação de risco, gerar mais segurança, maior confiança justificada para a própria administração tributária, o que você vai fazer para mudar o seu status atual, para melhorar o seu status atual. Então a preocupação maior não é a posição que o contribuinte está agora e se você tem uma classificação ruim olhando para o seu passado, você não vai poder aderir ao programa. Não, o que você está fazendo para ser capaz de aderir ao programa, qual é o seu plano de ação para você conseguir aderir ao programa e aí sim, sendo viável esse plano de ação, aí a gente permite sim que o contribuinte faça parte do programa e não simplesmente ficar focado no passado dele, qual é a classificação atual dele, mas sim qual é a capacidade dele de reduzir o seu risco também perante a administração tributária. Obrigações acessórias, outro ponto bem polêmico, é uma pergunta da desafio de implementar um projeto de conformidade cooperativa como o COFIA num país como o Brasil, onde o ambiente regulatório e as declarações e demais obrigações tributárias são extremamente complexos. esse foi um ponto até que foi questionado também no, agora me fujiu qual foi o painel, mas foi questionado esse ponto da questão da obrigação acessória. Esse vai ser um dos desafios também que nós vamos ter que discutir no Fórum de Água. A gente pode, primeiro, a gente não pretende criar novas obrigações acessórias, isso é uma preocupação que a gente viu nas nossas reuniões e nas nossas perguntas, nós não pretendemos criar obrigações acessórias e nós entendemos que temos espaço para conversando, racionalizar as existentes, também isso é um ponto bem relevante, a gente caminhar para a racionalização das obrigações acessórias, a gente tem um contexto no Brasil onde existe muito dado que a gente pode utilizar, ajudar o contribuinte, tentar simplificar ao máximo o cumprimento das obrigações acessórias e nós podemos trabalhar e queremos trabalhar nesse caminho de tentar ajudar o máximo contribuinte no cumprimento das obrigações acessórias a partir dos dados que nós temos disponíveis, então esse certamente vai ser um ponto muito trabalhado no Fórum de Diálogo para que a gente possa racionalizar essas obrigações. E por fim, dúvidas que eu trago das formulárias inscrições, a pretensão de o tema ser legislado, existe previsão de alteração legislativa que comporte especificamente o tema conformidade tributária e traga mais segurança jurídica ao físico e aos contribuintes, isso é um ponto interessante, como eu falei, a gente pretende começar e ir fazendo a evolução constante, então o que a gente pode fazer hoje já para implementar um programa de conformidade cooperativa que eu não dependa de uma alteração legislativa, posso fazer com uma alteração normativa, então tem diversos elementos que a gente pode trabalhar para dar o primeiro passo com alterações normativas, e aí no decorrer da nossa caminhada a gente vem discutindo conjuntamente Receita Federal e contribuintes eventuais necessidades de alteração legislativa para que a gente possa encaminhar essas alterações legislativas em conjunto, uma coisa é a Receita Federal propor uma alteração legislativa, outra coisa é o contribuinte propor uma alteração legislativa, outra coisa é a gente sentar uma mesa, discutir do ponto de vista Receita Federal e do ponto de vista contribuinte, quais são as eventuais alterações legislativas que precisamos para dar novos passos no programa de conformidade cooperativa, e a partir desse diálogo a gente criar uma proposta de alteração legislativa e aí encaminhar essa proposta, então certamente é vai ser muito mais eficaz a partir do nosso diálogo do que com ações segregadas. Então é isso, é a minha fala, agradeço novamente a todos os participantes, fico à disposição, Patrícia, para as dúvidas que a gente tenha recebido. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma